CS 2 Free, testando pela primeira vez. Eu nunca estive tão decepcionado com a Valve. Mano, vamos todo mundo ruxar meio aí. Vamos todo mundo ruxar meio, a gente vai matar ele. Não dá, mano. Não dá. Mano, vindo o Valorant pra cá, mano. Pra, tipo, porra, cair numa partida. Primeira vez nesse mapa, já caiu um cheito, mano. Motiva demais, velho. O CS 2 agora é Free to Play, ou seja, de graça para jogar. Contudo, a versão Prime do jogo é paga, custa próximo de R$ 80. E quem não tem a versão Prime, joga com quem também não tem a versão Prime. E o ruim disso é que Trolls e Cheaters aproveitam dessa possibilidade de só criar uma conta e já poder jogar para trapacearem sem medo de tomar ban. Afinal, foi banido. Basta criar uma nova conta na Steam e GG. Bora pra próxima. Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de CS 2 Free do canal. Duas partidas e duas experiências completamente diferentes. Pra deixar esse vídeo um pouco mais leve, vamos enviar uma faca aqui pra um de vocês que usaram com o Dog no K-Drop. No caso, hoje, eu vou estar enviando, deixa eu ver... A Gut, a Gutzinha. Só lembrando que esse sorteio já acabou. Estou apenas enviando aqui as facas que faltam. E o próximo sorteio, que na real é o atual, já tá rolando. 10 facas aquecimento de aço, mais uma Cablo Gen com adesivo do Fallen. São 11 skins. Pra 11 pessoas diferentes, é um sorteio adaptativo. Ou seja, se muitas pessoas usarem o cupom e preencheram o formulário, eu vou colocar mais skins pra continuar sendo o cara que mais sorteia itas. Então, usa o cupom Dog, preenche o formulário. E bora agora mandar essa Gutzinha pra alguém que me apoiou no mês passado. Quase 7 mil pessoas aí que preencheram o formulário. Então, bora. Chotearam o número entre 1 e 6.969. Brau. 5.719. Então, bora lá. Daniel Meira. A Print tá aqui, mas eu preciso ver se ele realmente depositou. Esperando a respostinha da staff. Depositou, depositou. Então, pega o Trade Link e envia a Gut. Enquanto eu confirmo aqui no celular, vocês vão usando o cupom aí, preenchendo o formulário atual. E assim, rapaziada, isso quer aquecimento de aço, ó. Confirma aqui. Enfim, isso quer aquecimento de aço. O CS2, tá? Tá uma parada diferente. Pra melhor. Que isso? Ó, galera, a bomba já tá espetando ali no MF. Eu te ajudo, irmão. Fica tranquilo. Ô, verde, tô virando. Que isso? Beleza. Bomba dropada. Ajuda aí, pai. Tem que mirar. Ajuda aí, pai. Mira aí um pouco. Dá um helpzinho. Custa nada. Eu vou pro abate mesmo. É isso. CS free, rapaziada. Vamos torcer pra não ter nenhum cheatado. É, mano, noob. Noob, tudo bem. E não pode ter troll e cheater. De troll já basta eu. Você é louco, mano. Ajuda aí, pai. Troca a bala com o nariz. Troca a bala. Vai tão atrasado aí, ó. Nip. Ô, verde, você tá fazendo o quê, verde? Acorda pra vida. Ô, verde, vai tomar o seu cunho, filha da puta. Ó, boa. Confio no God's Plan, rapaz. Vai, ô, verde, seu vilão. God's Plan. Troca o maior, God's Plan. Vai ser um vídeo, God's Plan. Baixa a bola. Tá na mão, meu truto. É, obrigado, parceiro. Ô, verde, pode abrir a banana lá que eu vou bagar pra você. É nóis, ô, Claudia Raio. Nossa, foi mal, mano. Esse bank spa não foi das melhores, não, mano. Mas fica cravadinho aí que tá bom. Vai. Mata. Joga muito. Pode abrir de novo. Joga muito. Bichão tá quente, hein? Ó. Boa. Que meio tóxico. Incluindo eu. Ah, ah. Oh, yeah. Quando CS Free só tem retardado, velho. Esse cara aqui no verde tá jogando, hein? E dá alto. Ó, lá de trás, ó. Beleza. MF, MF tem dois. Dois MF. O último tá aqui também. Aí, ó. Falei. Rapazinha, vou falar. Esse jogo aqui é nosso, tá? Impossível perder. Tá mais silencio, jogando pouco e falando muito. Não gosto é só multar, mano. CS te dá essa opção, pai. Oh, Laranja. Tá gravando pro YouTube, Zé? Hum, sou youtuber? Por que eu vou gravar essa merda? Você é louco, seu voz tá... Você tem aquele microfone de mesa, né? Tenho, tenho, tenho. Hum, passou meio aí, mano. Ah, já comeu base, velho. Que isso? Vai, rapaziada. Vamos ganhar esse bagulho. Eu vou B lá, eu vou B. Vai, ah. Pera, me descobriram aqui, tá ligado? Tem que eu falei muito desde o primeiro round, mano. Mas não tem problema, não. Antes que vocês achem que eu sou desum... Eita. Eita. Hum, que nem um pouquinho. Rapaziada, antes que vocês achem que eu sou desumilde, eu não gosto de ser reconhecido aqui no CS Free, porque eu penso da seguinte maneira. Se tem algum jogador aqui no meu time com cheat instalado, mal-intencionado, se ele ouvir minha voz e me reconhecer, talvez ele não use o cheat, com medo de eu, né, pegar ele ali no ato. O que é ruim? Porque, mano, eu quero pegar ele no ato. Eu quero pegar os caras, mano. Mãe, o caixão tá fazendo isso. Lutava curta aí, roxão. Hum, tem pra cá, hein? Vai lá de trás, lá do caixão. Vai lá do caixão fazer, senão eles escutam. Lá de trás, lá de trás. Pode fazer, pode fazer. O que você tem? Achei. Não é? Não, não. Um atrás de mim. Eu sabia que tinha que estar atrás de mim, mano. Meu sexto sentido dizia algo. Linda flash, irmão. Tô falando. Mano, aqui desequilibrou, tá ligado? Pegou uma rapaziada que joga bem aqui no meu time. Lá é um pessoal mais novato. Mano, o pessoal fala que eu pareço com a voz desse cara aí, mas eu só tiro uma onda. Todo mundo fala que eu pareço com esse cara aí pela voz, mano. Mas eu nem sei quem é. Você só vai falar no fim do game, que é você? Só assisto o canal do Luquinhas. Banga lá, banga lá atrászão. Pode bangar, pode bangar. Hum, essa arma de longe não é muito boa, não. Lá no meio. Boa, 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 Pedrinho. Pô, é o seu não, velho. Sou mó fã, mano. Tô falando. Não, mas quem é, cachorro? Não, é quem? Só fiquei sabendo que a DCS-2 por sua causa. Ó, puxou, hein? Puxou, pai. Ai, que fofinho, mano. Tem aqui, tem mais, hein? Dá pra ir nesse muro aí, confia. Dá pra ir nesse muro aí, não chega. Hum, eles pensaram antes. Recorre, recorre, recorre. Boa, boa, tem mais, hein? Mano. Não, 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 tem aqui bem perto, ó. Vai puxar. Flash. Nossa, você jogou, pai. Mano, que team play, rapaziada. Que team play, mano. Ô, Rochão. Que team play, hein, Rochão. Que team play, hein, Rochão. Que team play. Tá vendo, meu irmão? Olha isso, ó. Ô, cachorro. Você que manda aí no time, fala cal aí pra onde nós vai, cachorro. Puxa A. Puxa B, velho. Padrãozinho. E aí, galera? E aí, galera? Eu nem faço essa intro, mano. Eu faço de outro jeito. Burro. Vou ficar aqui, mano. Aí tá agora. A porta é minha. A porta é minha. A porta é a que a porta é do pai. Os dois costas. Brinquei demais. Se eu esperasse um pouquinho, eu matava os dois. Os dois dá. Vou facado. Vamos, H. Ó, vai. Todo mundo fica a base aí, cara. Vamos fazer um desafio. Vamos fazer um desafio. Por área alfabética, hein. Mas vai pro vídeo. Vai pro vídeo. Vai, vai pro vídeo. Ó, todo mundo fica a base. Por área alfabética. Quem consegue abrir B sozinho? Então vai. Você vai. Começa comigo que eu sou A, hein. Aí depois é o D. Fica aí na base. É, uma chance indicada. Depois é o Benar. Relaxa. Relaxa. Mas eu não tenho grata, não. Não vai ter conteúdo pro vídeo, pô. Sutei aqui, hein. Pode deixar, hein. Pode deixar pro pai. Aqui, ó. Faquinha, 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 faquinha. Faca pro vídeo. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Foi você mesmo, né? Fala a verdade. Era você mesmo. Sou eu, sou eu. Tamo junto. Primeira partida, suave. Suavinho. Rapaziada, mais um minha. Anciente. Eu gosto. Sei que vocês não gostam muito, mas eu gosto, né? E... Vamo lá. Alô. Solta em mic, God. Vou jogar na... Na B, mano. Aparentemente, nada B, viu? Tem A, tem A, tem A. Tem três lá. Vou girar já. Vai comer, Rora. Pro A, mano. Vai comer o Rosca. Comeu o Rosca. Eita, comeu o Rosca? Valeu. Os caras lá jogam bem. Pelo menos... Melhores que da última, já. Tem B aqui. Banga uma rampa. Banga uma rampa, Rox. Banga uma rampa, nice. Pode bangar a rampa. Tem dois minutos, parou. Tcham. Tcham. Ô! O maluco tá cheatado. Eu tenho certeza que tá cheatado. O nome chinês tá cheatado, galera. Mano, o cara matou de costas, rapaziada. Eu tenho quase certeza, mano. Só ele contra dois. Enfim, eu denunciei. Só denunciei, mano. Eu acho que é cheat... Tá cheatado, tá cheatado, tá cheatado. Eu não vi da sua tela. Ué, acho que não, mano, esse pá. Custa nada, né? A parada é que, tipo assim, ele tá sabendo onde a gente tá, velho. Isso que é bizarro, velho. É, vamos jogar suado aí. Nossa, tem a voz do cachorro 337, velho. Todo mundo fala isso, mano. Mas eu nem sei quem é esse cara. Ah, é o C mesmo. É o C mesmo, né, velho? Tem B, manga aqui, rampa, manga, rampa ou Cudipedra? Tem A, tem B, tem B, tem B, tem B. Passou escuro. Não, Cudipedra. Não, mano. Aí também não pode deixar Cudipedra. Maroto, tá? X1, hein? X1 contra o suposto hacker. Às vezes os caras só jogam bem também, né, rapaz? É. É, joga muito bem, inclusive. Essa partida não vai ser fácil, mano. Tem dois meias. Ele matou de costas de novo, mano. Ou ele entrou de costas pra me beitar e foi onde atrás que me matou. Não tenho certeza. Tá cheatado. Que isso? Não, tá cheatado. Ele tá cheatado, tá cheatado. Tá cheatado. Ele tá mandando o puxão e virou pra cima com tudo, velho. Tô com a C4, tô com a C4. Ele tá cheatado, mano. Filha da mãe. O cara lá tá cheatado, mano. Eu tenho certeza. E ele matou de costas pra mim. Ah, mano. Olha o timing. O cara tá girando, rapaziada. Olha isso. 20 barra 1, mano. 20 barra 1, mano. Ah, velho. O que que é isso, mano? O cara tá girando de qualquer jeito. Acontece. Ah, olha a continha aí também, mano. Nível 0. Criou ontem. O que que significa isso daqui? Vou jogar no Google. Traduzir o japonês. Hacker. Legal. Não tô acreditando, rapaz. Não tô acreditando. É o CS Free? É o CS Free. Mas é o CS Free do CS2. Cadê o VAC Live? Que a Valve tanto falou sobre. Tô nem vontade de jogar, mano. Olha isso. Ele matou lá de trás, velho. Mano, já era, rapaziada. Esse cara aí, mano, ferrou tudo, mano. Toma no cu. Acerta bala de costa, mano. É, o pior é o time deixando o cara jogar, velho. Com certeza tem algum amigo ali. Mas, pô, o Kiko é o cara, velho. Mano, vamos todo mundo ruxar meio aí. Vamos todo mundo ruxar meio. A gente vai matar ele. Não dá, mano. Tá louco. Não dá, mano. Não dá. É louco. Os caras sabem que ele tá cheatado, mas não kica, mano. Pô, mano, como tem certeza. Como que eu tenho certeza que ele tá cheatado, pai? Você quer ganhar dos outros com um cheater no time carregando? Não dá, mano. Olha isso. 35 barra 1. Nem se o Fallen estivesse jogando aqui, ele ficava 35 barra 1, mano. Deixa o cheater carregar mesmo. Olha isso. Que idiota, mano. Ué, ficaram ele? Ah, não. Foi o Pipoca do Bem, mano, que quitou. O cara lá até desistiu. Tomou banho, tomou banho. Ué, o que aconteceu? Ah, o cara matou ele na base, mano. Ué, o que aconteceu? Troca, 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 troca. X1 agora. Vocês não vão ficar. Vão mesmo ganhar nas costas do cheater. Ele desligou, irmão. Agora sem meme. Isso é louco, mano. Ina acredita. Eu, um, três, três, sete aqui. Ele só desligou. Tô gravando. Vamos passar vergonha no vídeo. Não tem nada pior do que um estilo de cheater, mano. Mano, é mais vergonhoso os caras não quicando cara, mano. Pelo amor de Deus, mano. Mano, vim do Valorant pra cá, mano. Pra, tipo, porra, cair numa partida. Primeira vez nesse mapa, já caiu um cheater, mano. Motiva demais. É inacreditável. É inacreditável. Não tenho, não tenho. E ele tá ali esperando eu. Cara, pior que o cheater. Só esse daqui. Tá sendo carregado por ele, mano. Estou revoltado com um bagulho desse, mano. Revoltadíssimo. Ah, galera. Valeu, mano. Valeu aí. Prazer conhecer geral. Infelizmente... Ô, prazer aí, mano. Eu postar isso no canal. Tá na zona um bala, velho. Tô, tamo junto. Vai sair esse vídeo lá, mano. Curti demais, mano. É nóis, mano. É, não, eu tô gravando. Já gravar CS Free. Ó, manda um salve aí pro São José dos Campos, mano. Salve aí, ó. Rapaziada de São José dos Campos. Tamo junto. Ó. Sem nem o que falar, rapaz. Sem nem, mano. Sem nem como agir, pensar. Mano, se não fosse o cheater, esses caras nunca, nunca iam ganhar essa partida, mano. Só tirar a cara aí. Se fechar... Mano, é só se fechar aqui e a gente ganha 5x2, rapaziada. Ó o hacker. Ó como veio. Tô na parede. É louco. Ligou. Não tenho o que fazer, mano. Ó, parabéns aí ao J4T1NZZ, que tá deixando... Não só ele, né? A todo mundo aí. Estão deixando o cheater carregar na cara dura, mano. Eu acho que é amigo, né? Deve estar tudo em cal. Só lembrando que na última atualização, ó, deixou bem claro que tá banindo quem estiver jogando junto com o cheater, viu? Então, você que, mano, gosta de ser carregado pelo amigo cheater, você vai se dar mal, mano. Você vai se dar mal. Valeu, rapaziada. Brigadão aí, viu? Tamo junto, mano. Eu vou quitar, cara. De verdade. Pode... Pode nenhuma jogar mais isso daqui, velho. Ah, rapaziada, ó. Só antes, se inscrevam no canal aí, porque é isso que eu passo. E um milhão de inscritos tá quase aí. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.